E aí pessoal, seja bem-vindo, meu nome é Rogério Oliveira, sou sonoplástica, há 10 anos mais ou menos que eu comecei, e esse aqui é um ambiente de trabalho, e hoje a gente está até com o nosso locutor amigo, Jorge Oliveira. E aí Jorge? Prazer, eu sou um fidedigno, um amigo comportamental de tantas coisas que aconteceram no rádio e na TV hoje no Brasil. Pra quem não está associando o nome à pessoa, esse aqui é o locutor Jorge Oliveira, agora dá uma palinha aí Jorge. Malhação, hoje 5 e meia da tarde. Zorra Total, diversão, tem alegria, e alegria é total, sábado, 9 da noite. Telecine, hoje um tira da pesada, hoje em Supercine. Zorra Total, diversão, tem alegria, e animação, daqui a pouco, depois de Supercine. Tem alegria, tem total emoção, daqui a pouco, Zorra Total. Jornal da YB 513, é de Record Rio, assista agora, o Lázaro e o Rico, e depois, Jornal da Record. Pode entrar, tá aí, quem tá batendo aí? Pode entrar, pô. Quem será? Ai, desculpa, eu não sabia que tava gravando. Não, não, não. Então, gente, eu sou a Monique, eu sou a produtora, que faço os textos pro Jorge, pra ele gravar as chamadas que a gente coloca no ar. E a gente monta, faz uma revisão pra ele e tal, e traz aqui. E ele dá todo o brilho, que é essa voz maravilhosa que ele tem. Depois, o nosso sonoplasta faz aí aquela magia que chega até vocês. É todo um processo, né? Um trabalho em equipe. E a gente tem essa coisa de equipe aqui, muito forte. Se um locutor não tiver uma produtora, e alguém que tá aí atrás, captando tudo que a gente tá falando... Verdade. Não fica muito bacana pra você ouvir depois, pós-produção. Daqui a pouco estaremos realizando uma oração ao pé da cruz. Para você que está sofrendo com problemas espirituais, quer por um fim a toda a crise? No Congresso da Virada, você encontra a multiplicação para a sua vida.